Olá, estamos aqui hoje para gravar o quê em Roblox, né? Tá no título. E hoje estamos aqui com o quê? Esse filhote de tigre aqui, olha. Eu sou um gatinho. Você não é gato não, você é feio. Eu tô falando do jogo. Ah, bom. Mas na vida real não sou tão feio também não, né? É sim. Comentem aí, ele é feio, não é? E esse jogo no Roblox é muito top. Tem milhões de outras... Milhões não, né? Também, né? Não exagera, né, Richard? Tem outro mais uns cinquenta, cem criaturas diferentes. Então, vamos sair na missão de encontrar alguma criatura nova por aqui. Mas eu tenho que tomar cuidado porque eles não podem me ver que já estão me mordendo, tentando me caçar. Eu sou apenas um filhote de tigre. Então, a nossa missão é tentar ficar adulto. Mas eu não sei se dá para ficar adulto. Mas a missão é tentar ficar adulto. Mas eu não sei se dá para ficar adulto. E eu tô ouvindo um surgidinho por aqui, hein? Vocês estão vendo? Opa, olha ali, tem uma caverna. Só que eu não vou entrar naquela caverna ali, porque eu lembro que eu vi um urso gigante entrando ali. Aí eu entrei na caverna para ver, né? Aí ele me caçou. Então, não vou entrar mais ali. Vamos para outro lugar. Temos que tomar cuidado. Parece que está vazio, né? Mas as criaturas estão escondidas. Eles aparecem quando a gente menos espera. E caça a gente. Eu não quero ser caçado, não. Aí eu vou subir aqui em cima para ver se eu encontro alguma criatura. Pula, pula, pula. Deixa eu ir pulando, sobe pulando, só pulando, só pulando. É o gato-aranha. Gato-aranha, não, né? Tigre-aranha, tigre-aranha. Opa, ali. Olha ali embaixo. Tem um tigre dormindo. E ele está com um pedaço de carne na boca. E eu quero aquele pedaço de carne para mim. Espera aí, eu me deixei quietinho aqui. Mas será que eu vou cair? Não, não, não. Ai, ai. Será que se eu cair lá embaixo eu vou ver a história? Eu vou tentar cair na moita e... Aí, a moita amortece a queda. Opa, ele acurou. Cadê? Onde ele foi? Ah, não. Opa, ele ali dentro na fogueira ali, ó. Olha ele ali, ó. Uh, ele foi dormir. Ele foi dormir na rocha. Eu vou lá, eu vou lá, eu vou lá. Você vai ser caçado se você tentar pegar a carne dele? Mas eu vou tentar pegar. Eu não vou ser caçado, não. Porque eu estou com fome. Vai se lascar. Esse rex é doido, né? Leãozinho bonitinho, não acorde, não, não, não. Se você acordar... Eu vou ser caçado, então. Mas ele está de olho aberto, mas ele está mimindo. Mas está de olho aberto. Por que que leão que dorme de olho aberto? Olha ele, tem uma cicatriz no olho, vocês estão vendo? Olha, leãozinho, olha, dorme, hein. Leãozinho bonitinho, não acorde, não. Se não, vou acabar me lascando, então. Vou lá pegar. Vou pegar a carne agora. Peguei. Ai, ele acordou. Ai, mas ele acordou. Ai, corre. Corre, ele acordou na hora. Não, leãozinho. Olha, olha, o que é isso, leão? E não, sai. Corre, corre. Ai, ai, deu, deu. Olha, olha. Olha, 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 corre. Corre, cadê ele? Ai, ele está vindo atrás. Socorro, socorro. Ai, leão, sai, leão, sai, leão. Sai, sai, sai. Ai, nossa, eu caí no buraco. Ai, ele caiu junto. Ah, não, lascou, lascou. Ele caiu? Não, ele não caiu. Ele caiu. Nossa, eu caí aqui no buraco. Ele não está aqui. Deixa eu aproveitar e me alimentar. Alimento. Agora, agora deixa eu correr. Fica escondidinho aqui atrás, hein. Olha, o que é isso, leão? Leão, deixa eu sair lá fora para ver se ele já foi embora. Você vai ser caçado? Não vou não, Rex. Não vou não, licença. Oi. Oi, ei, vou correr aqui para baixo de novo. Ai, corre, corre. Ai, agora ele caiu aqui. Ai, ele caiu aqui. Ai, ele caiu junto. Pula, pula. Socorro, socorro. Ai, corre, corre, gente. Corre, corre. Corre, eu tenho que desprestar ele. Ai, eu sou um tigre-aranha. Vocês lembram que eu escalei a montanha? Então, vou escalar. Tigre-aranha, tigre-aranha. Ai, agora não está funcionando, não. Agora não funcionou. Espera aí. Tigre-aranha, tigre-aranha. Pouco tigre, mais aranha. Vai tecendo a sua teia. Estou aqui em cima. Não consegue, né? Olha lá, ele não consegue. Não me pega, não me pega. Aí, ele desistiu. Desistiu? Aí, está indo embora. Desistiu. Ele não consegue subir, né? É, aqui não me pega. E ainda consegui alimento, não é verdade? Mas, olha ali, tem umas árvores de Natal. Tem um tanto de coisa. Nossa, tem neve. Vamos lá conhecer a neve? Não. Ah, mas eu não perguntei para você. Perguntei para os inscritos. Por que você abriu a boca? O Rex é muito ignorante. Será que aquele leão foi embora? Deixa eu descer aqui devagarzinho. Leão, leãozinho, leãozinho, cadê você? Quer dizer, não apareça, não. Não precisa aparecer que eu não estou te chamando, não. Eu vou correr para a neve, né? Para que eu não quero ser caçado, não. E pula aqui. Se eu cair na água, será que eu congelo? Aí, eu vou ver. Ai, sai. Nossa, que frio. A água é gelada. Opa, aí para o seu milho tem algum bicho passando ali. Vocês viram? Tem um urso. Tomara que esse urso não seja ignorante. E aí, ursinho? E aí, urso? Ai, ai, urso. Que isso, urso? Ai, 66, urso. Ai, urso. Urso, você não bateria em um gatinho indefeso, não, né? Ai, bateria assim. Ai, ele bate. Nossa, ele me deu 68 de dano. Nossa, ele é muito forte. Corre, corre. Ai, ai, ai. Que isso, urso? Que isso, urso? Ah, não, não, não. É difícil ser filhote aqui. Todo mundo que me vê quer me caçar. Por que todo mundo quer me caçar? Eu não faço nada para ninguém. Eu sou mal bonzinho. Ai, sai. Sai. Urso, que isso, urso? Urso? Urso, fica aí fora, urso. Ai, deixa eu sair pela janela. Ai, ai, não tem como sair pela janela. E aí, urso? Ai, urso. O que é isso, urso? Calma, urso. Calma, urso. Vamos conversar, urso. Não é assim que se faz, não? Por que você está me caçando? Eu não fiz nada, urso. Ursinho bonitinho. Ô, urso, amigo, hein? Ursinho amigo. Você é amigo, não é? Vamos conversar. Converse comigo, urso. Você não é amigo? Urso, urso amigo. Olha, ele é amigo. Eu acho que ele não quer me bater, não. Opa, ele está com um pedaço de carne na boca. Urso, eu estou com fome. Eu sou um filhotinho. Você não vai dar carne para mim, não? Eu sou um filhote, urso. Ai, ele já comeu. Ai, você está me batendo. Ô, urso. O que é isso, urso? Eu pensei que você era amigo, urso. Ai, urso. Ah, você vai me bater? Então toma também. Então vou morder também, urso. Toma, toma. Mas eu só dou 70 de dano nele. Ah, mas eu vou tentar caçar ele. Será que eu consigo? Toma, urso. Toma, urso. Vem cá, vem cá. Está correndo de um filhote, urso? É porque eu sou pequeno. Não é mais difícil ele vai acertar, né? É, está correndo de um filhote, urso. Vem cá. Vem cá que você vai ver. Toma, toma. Toma, toma, toma aqui seu também. Toma, toma. Toma você também, urso. Toma também, urso. Ai, ai, agora ele está me acertando muito. Toma não, urso. Toma não, urso. Urso amigo, urso amigo. Eu não fui caçado. O jogo travou. E olha aí. Olha a misquinha aí do Roblox, ó. Para quem quiser me adicionar, é Richard Game Vlogs 1. Porque alguém já usou o nome Richard Game Vlogs. Então, se vocês verem alguém com o nome escrito apenas Richard Game Vlogs, não sou eu. Mas se tiver escrito Richard Game Vlogs 1, desse mesmo jeito, aí talvez seja eu, né? Vai saber se alguém consegue pôr o mesmo nome que eu, né? Nunca se sabe. Estamos aqui de volta com o filhote, né? O filhote de tigre. Tigrezinho filhote. E agora, cadê aquele urso? Aquele urso vai ver. Ah, ele está lascado. Ah, se está... Ai, ai, cai na água gelada. Ai, ai, ai. Ai, gelou minhas patinhas. Pronto. Não gelou não, hein? Agora, cadê? Cadê aquele urso, hein? Opa! Tem um neco de neve dançando. Tem um boneco de neve dançando. E aí, boneco de neve, tudo bem com você? Olha, o boneco de neve dançando. Ai, ai, oxe! Ai, o boneco de neve me bateu. Opa, o que é isso, boneco de neve? Oh, oh, oh. Por que você me bateu, o boneco de neve? Olha, eu só queria ver você dançando, você dançando. Ai, olha isso, ele me bate. Eu não posso ver ele dançando. Ah, você vai me bater, então eu estou mordida. Ai, estou mordida, não. Nossa, todo mundo quer me caçar, então eu estou mordida. O que é isso, boneco de neve? Olha, olha o tigrezinho. Cuidado, tigrezinho, eu te ajudo, tigrezinho. Cuidado, cuidado, vamos tentar caçar esse boneco de neve nojento. Ai, 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 socorro, tigrezinho, me ajuda a cair. Ai, não, ai não, eu vou ser caçado. Corre, tigrezinho, corre. Corre, vem comigo. Esse boneco de neve, esse boneco de neve é malvado. Vocês viram bem, psicopata esse boneco de neve. O que é isso, boneco de neve? Chama o Papai Noel, viu? Corre, filhote, corre, filhotinho. Corre, corre, corre. Nossa, ele é um irmãozinho meu. E aí, irmão, tudo bem? Deixa eu ver o nome dele. Qual que é o nome dele? Tigrinho. E aí, tigrinho? Alimento. É pra mim esse alimento? Então eu vou pegar, hein? Peguei, peguei. Agora eu vou me alimentar. Alimento, alimento, alimento. Obrigado, hein, meu irmão. Ah, meu irmãozinho agora. E aí, boneco de neve? Eu vou enfrentar esse boneco de neve, hein? Vem cá, vem seu boneco de neve, vem cá. Nossa, sai daí, irmão. Nossa, ele arrancou quase toda a vida do meu irmão. Toma essa mordida. Nossa, nossa, irmão. Vai, irmão, vamos atacar um de cada vez. Nossa, meu irmão, você tá voando. Corre, irmão, corre, 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 irmão. Sai daí, sai daí, sai daí. Nossa, esse boneco de neve é difícil, né? Aí vamos sair daqui. Esse boneco de neve é difícil de caçar, né? O boneco de neve. O que é isso, boneco de neve? Eu sei, então você... Não, irmão, sai daí, irmão. Você vai ser caçado. Mais um golpe, você já era, viu? Corre, irmão, vamos correr daqui. Ai, toma, boneco de neve. Ai, ai. Mais um já era também. Esse boneco de neve é engraçado que ele tá dançando, todo feliz. Aí alguém chega perto dele pra ver ele dançar e ele... Bum! Vai entender, né? Então, boneco de neve, você é muito ignorante. Eu queria falar isso pra você, viu? Nojento. Ai, não, não, eu tô brincando. Você não é nojento, não. É brincadeira, hein? Ó, é brincadeira. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. E cadê meu irmão? Cadê meu irmãozinho? Cadê meu irmão? Irmão? Ô, ô, irmão, cadê você? Cadê meu irmão? Perdi meu irmão. Bem feito. Mas eu não tô falando com você. Não, mas eu não tô te dando patada. Desculpa, eu não quero ser ignorante com você, não. Rex, bonitinho, licencinha, viu? Vamos fazer um plano. Vamos treinar pra gente ser mais forte, pra conseguir caçar aquele boneco de neve. Vamos treinar? Então, eu e meu irmão vamos treinar agora, para ter força suficiente para caçar aquele boneco de neve. Aqui tem um centro de treinamento, pra gente treinar pra caçar. Após tanto tempo treinando, eu e meu irmão já estamos muito fortes. Olha a nossa força. Eu já dou 92 de dano. E ele me dá um tapa aí, irmão. Ele me dá 174. Então, ele é mais forte que eu. Mas vamos, irmão. Agora vamos capturar aquele bicho. Vamos acabar com aquele bicho de neve. Bicho de neve não, boneco de neve. Você só fala burrice. Eu sei. Cadê esse boneco, hein? Olha lá, ele dançando ali, ó. Quem vê ele dançando assim, nem imagina que ele é um assassino mortal, não é verdade? Agora eu tô forte, vem cá. Vem cá que tu vai se lascar agora. Vai tomar mordidão. Toma. Toma também. Toma. Vai, irmão. Me ajuda. Nossa. Eita. Vocês viram isso? Olha a distância que ele me jogou. Olha lá, meu irmão tá batalhando com ele. Vai, irmão. Vai, irmão. Acaba com ele. Acaba com ele, irmão. Isso. Morde, 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 irmão. Morde, irmão. Ah, não, irmão. Você vai ser caçado. Nossa, ele ainda tá full vida. Toma, boneco. Toma, boneco. Toma. Nossa, ele me derrubou. Olha lá, boneco. O que é isso? Não. Ai, toma, 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 toma. Tô mordendo. Tô mordendo. Tô mordendo. Nossa. Caramba, ele me joga como se eu fosse papel. Ah, você vai ver, hein? Você vai ver agora, hein? Cuidado, irmão. Cuidado, irmão. Ô, irmão. Cuidado, hein? Cadê? Cadê meu irmão? Você não caçou meu irmão, não, né? Irmão, cadê meu irmão? Você caçou meu irmão? Você caçou meu irmão, você vai ver. Ah, você não. Você não vai ver, não. Por favor, me deixa, moço. Ai. Travou meu jogo, vocês viram, né? E se vocês estão assistindo até aqui, não se esqueça de se inscrever. É só clicar nesse botãozinho vermelho e inscreva-se pra você receber mais vídeos do canal. E não esqueça de ativar o sininho. Clica no sininho também. E não se esqueça de me seguir no Instagram. Acompanhe um dos stories que eu posto no meu Instagram. E vocês? Vocês lembram que o Richard me acordou com um tapa na cara? E lembra também que ele me zoou de careca? Então. Chegou a hora da vingança. Vocês vão ver. Como eu vou me vingar. Um segundinho. Sabem o que é isso? Uma maquininha de cortar cabelo. Eu vou cortar o cabelo dele. Com ele dormindo. Finalmente minha vingança chegou. Chegou a hora da vingança. Chegou a hora da vingança. O que você está fazendo Rex? Você cortou o meu cabelo. Ah vem cá sou careca. E se vocês querem ver mais stories como esse. Não se esqueça de me seguir no Instagram. Mas esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se gostaram, curta, compartilha. Repasse para os amigos. Se inscreva no canal se você for inscrito. Era o seu olho falou. Fui. Fui também. O Rex como sempre. Entrou metido. E você como sempre. Vai levar uma mordida. O que? O Rex como sempre.